olá pessoal estamos de volta com mais um vídeo e este vídeo vai ser dedicado ao minecraft neste vídeo pessoal vou mostrar este zumbi muito estranho que eu encontrei que vocês têm um zumbi com armadura completa e encantada não, ele não morreu sim, ficamos com armadura isto é muito, 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 muito fixe ficarem com uma armadura de graça e então vamos lá vestir hum, muito foda quer me virar tacaré que bolinho só que não vamos lá uau isso é doica vamos ataca a vocês complicado, culipe então pessoal ver o vídeo de hoje foi este subscrevam-me no canal e até ao próximo vídeo pessoal fui